E aí, Alexandre Nogueira aqui, tudo certo? No webinar de hoje nós vamos falar sobre como fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida, com estratégias que já foram validadas por grandes marcas como Abrastemp, Consul, Cobase, Fast Shop, Pirelli, entre mais de 2.500 alunos. Neste webinar eu vou ser o mais direto possível, então caso tenha alguma dúvida ou qualquer dúvida que surja sobre esse conteúdo passado aqui, você pode me chamar no Instagram, meu Instagram é esse aqui que está aparecendo para você na sua tela agora. Então aproveita já, me segue lá também para ir acompanhando os conteúdos que eu posto todos os dias. Mas antes de tudo você pode estar se perguntando, de onde vem as estratégias que vão ser passadas aqui nesse webinar? Outro, se são estratégias utilizadas por grandes marcas mesmo? Ou até mesmo como eu, Alexandre Nogueira, teria acesso às estratégias de vendas utilizadas pela Cobase, Fast Shop, entre outros? Então antes de iniciarmos eu quero me apresentar. Eu sou Alexandre Nogueira, sou CEO e fundador da Universidade Marketplace. Hoje a Universidade Marketplace é a maior empresa de consultoria da América Latina para vendas em Marketplace. E eu digo isso com muito orgulho do nosso negócio. O coração da nossa empresa está no nosso método, o método do alta performance. E esse método eu comecei a desenvolver lá em 2009, quando eu comandei a minha primeira operação no mercado livre. Quando eu percebi a oportunidade que estava começando a surgir lá atrás, eu foquei ainda mais em aprimorar esse método, indo em palestras sobre Marketplace, workshops, reuniões com o próprio mercado livre, americanas, Magalu e muito mais. Muito, muito, muito teste feito também. E atualmente depois de muito aperfeiçoamento, que inclusive ainda temos até hoje acontecendo, esse mesmo método foi aplicado em grandes marcas como as citadas anteriormente. E outras grandes marcas também, como a Zaleia, Olimpos, Drogal, Raia, Drogazil, Fast Shop, entre diversas outras grandes marcas gigantes dentro do mercado. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para você agora? Porque nesses quase 14 anos de experiência no mercado, eu conheci diversos lojistas com diversos faturamentos. Logista com faturamento mensal de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 10 milhões mensalmente, 20 milhões. E em todos eles eu sempre observei três tipos de pessoa. A pessoa que quer alcançar o sucesso, mas ela não tem a força de vontade necessária para isso. A pessoa que tem apenas a força de vontade em alcançar o sucesso. E a futura pessoa de sucesso, que é a pessoa que além de ter a força de vontade, ela tem também o caminho a ser seguido para alcançar o sucesso no seu negócio. E eu quis falar tudo isso porque, como alguns outros lojistas, você muito provavelmente alcançou boa parte do seu faturamento atual com base na sua força de vontade. Você provou que garra você tem até esse momento. E agora eu quero te dar o caminho para que, somado com a sua força de vontade, você faça de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida. Então bora para a aula, bora iniciar o planejamento para o melhor ano de vendas da sua vida. Papel e caneta na mão ou um bloco de notas aberto aí para você anotar e bora lá agora. Na aula de hoje nós vamos passar por nove tópicos para fazer de 2023 o seu melhor ano de vendas. E já começando o primeiro tópico é a análise de SWOT. Você, como dono da sua operação, deve ter em mãos quais são as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao seu nicho de mercado e ao seu negócio. Se você tem uma fraqueza de logística por não estar no full, por exemplo, qual a sua força, qual a força que você vai explorar dentro do seu anúncio? O seu produto, ele vem com um brinde complementar ao em que tenha anunciado? Você utiliza a causa longa para poder aparecer nas primeiras páginas em termos de pesquisas não utilizados pelo seu concorrente? Realizar a análise de SWOT faz com que você tenha mais conhecimento sobre os seus produtos e com isso você também tome as melhores decisões e mais sábias e seguras para fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida. Até mesmo em quais canais você deve vender, isso vai sair da análise de SWOT. E falando em canais de vendas, a gente vai para o segundo ponto, que são os canais de venda. Nos quase 14 anos de experiência nos marketplaces, eu já fui vítima da síndrome dos múltiplos canais de vendas, que é como eu chamo isso. Eu acreditava que por estar em todos os canais, eu teria mais chance de vender e de faturar, que até um certo ponto fazia sentido, mas não é assim na hora da realidade. Há diversos pontos a serem analisados antes de sair anunciando em todos os canais. Primeiro, você tem que analisar o mercado. Não adianta anunciar em um marketplace que não tem demanda de vendas para o seu produto. Segundo, estrutura da sua loja. Não adianta anunciar em vários marketplaces que tem demanda para o seu produto, se você fizer vários anúncios meia boca. O que vai acontecer é que as pessoas vão olhar o seu anúncio, o seu produto, e simplesmente vão escolher o do seu concorrente para comprar. Há diversos outros sintomas dessa síndrome, porém, com esses você já consegue analisar a sua tomada de decisão para fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida. O terceiro ponto é sazonalidade nos marketplaces. É importante aproveitar da melhor forma possível as datas sazonais de 2023, para conseguir, assim, impulsionar suas vendas no marketplace. Por exemplo, qual oferta é feita na sua loja para os dias dos pais, dia das mães, dia das crianças, Black Friday, aniversário dos marketplaces, em trouxe as diversas oportunidades sazonais. Explore isso da melhor forma possível. Caso contrário, o seu concorrente pode, sim, explorar isso melhor do que você explorar por você. Quarto ponto, planejamento de ads e promoção. É de extrema importância que você utilize de forma consciente a estratégia, os meios do ads e das promoções para impulsionar os seus anúncios em 2023. E uma dica, impulsione os anúncios que tenham boas vendas, pois você tem, pelo menos, uma oferta validada. E com ads, a tendência é escalar esse resultado e resultado desse anúncio. Eu digo isso porque não adianta nada você impulsionar anúncios que sejam ruins. A chance de você apenas gastar e torrar o seu dinheiro é muito alta. Um exemplo, utilizando o ads em um anúncio que não seja bom, você apenas está gastando o seu dinheiro para que mais pessoas vejam esse anúncio, que já não é bom. E ele vai continuar sem ter venda, porque ele não é bom. Até mesmo o tipo de produto. Produtos de decisão imediata são os que performam melhor dentro do ads. Os produtos que a pessoa já clica e ela já quer comprar. Assim como os itens de decisões tardias performam melhor em promoções dentro do Marketplace. Quinto ponto, planejamento de compras. Um dos pontos de equilíbrio para um ano de vendas de sucesso de verdade é ter um bom planejamento de compra. Ter um planejamento de compra bem definido. O motivo é bem simples. Sem o produto no estoque, você não vende. Com o produto parado no estoque, você pode ficar sem fluxo de caixa para comprar mais estoque dos produtos que estão tendo venda de forma efetiva e constante. Então, é mais que necessário que esse planejamento de compras seja bem feito no seu negócio. E o melhor, com o planejamento de compras bem feito, você ganha margem para poder negociar com seus fornecedores. E isso vai afetar a sua quantidade pedida, te dando mais margem de negociação. E ressaltando, quando o assunto é margem nos Marketplace, em algumas das vezes, ela é mais importante do que o próprio faturamento realizado dentro do teu negócio. Sexto ponto, planejamento financeiro. Muito atrelado em alguns pontos, como o planejamento de compras, o planejamento financeiro, ele vem com o objetivo de traçar uma meta real e alcançável para 2023. Provavelmente, quando você se inscreveu nesse webinar, você pensou em fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida. Com aquela vontade de faturar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou até mesmo 5 milhões de reais por mês. Isso todo mundo quer e você não está errado. Realmente, a gente tem que traçar grandes objetivos para o nosso negócio. Mas aqui vem o ponto, o quanto que a sua empresa está estruturada para alcançar esse faturamento hoje, analisando o seu negócio. Usando um exemplo bem hipotético, do dia para a noite, a sua loja sai de 60 mil reais de faturamento mensal e alcança 1 milhão de reais em vendas nos Marketplace mensalmente. Você teria capital necessário para comprar o seu estoque, levando em consideração o tempo de recebimento dos próprios Marketplace? Enfim, o crescimento deve ser constante, porém de forma planejada. Então, esse é o grande objetivo do planejamento financeiro para o melhor ano de vendas de 2023. Para que você possa fazer com que, além de 2023 ser o melhor ano de vendas, você faça com que sua loja se mantenha saudável e com crescimento constante. Sétimo ponto, análise de mercado. O melhor ano de vendas tem que estar muito bem aliado com o Market Share da sua loja, o quanto você representa naquele mercado, quanto de oportunidade tem disponível em vendas existentes no seu segmento de mercado. Você não pode projetar uma meta de faturar 1 milhão de reais por mês, sendo que por mês o seu segmento vende somente 500 mil reais. E aí vem a importância da análise de mercado. Se a sua meta de vendas é de 1 milhão por mês, o seu planejamento financeiro e fiscal, que a gente vai falar já já sobre esse ponto, suporta essa meta, você não pode ficar limitado ao faturamento do mercado do seu produto. Você precisa analisar o mercado e entender quais são os outros produtos com o Market Share percentual de mercado disponível no mercado que faça sentido que você consiga alcançar a sua meta de 1 milhão de reais em vendas por mês. E você pode ir construindo o seu catálogo para alcançar o seu objetivo. Oitavo ponto, planejamento tributário. Muito atrelado ao planejamento financeiro, o planejamento tributário bem feito, ele faz com que você faça de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja, pagando sim a menor quantidade de imposto, falando em alíquota efetiva. É isso mesmo, não é de forma ilegal. Na realidade, o planejamento tributário, ele é necessário para você manter a sua operação de forma legalizada. Parando de abrir várias empresas com CNPJs diferentes, ou até mesmo que você consiga sair do Simples Nacional, mesmo porque o Simples Nacional, ele não é a sua única opção dos regimes tributários disponíveis. Analisar qual o seu planejamento tributário é o melhor para a sua operação, e ele te ajuda a alcançar um lucro ainda maior na sua loja, mesmo sem aumentar o seu faturamento mensal. Nono, planejamento de produção e importação. Para você fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida, você precisa ter um preço competitivo. E há três caminhos para você ganhar margem nos seus anúncios, ou deixar o seu preço mais competitivo dentro do e-commerce. A primeira, que nós falamos anteriormente, é realizando um bom planejamento de compras, de forma estruturada, assim você consegue negociar uma melhor margem com os seus fornecedores. O segundo é o caminho da importação. Há diversas formas de importar os seus produtos da China ou de outros países de uma forma legalizada. Inclusive, a gente vai falar sobre isso bem a fundo no nosso evento presencial em São Paulo, o Planning Day 2023. E a terceira é fabricando. Dessa forma, você ganha mais autonomia e maior margem nos itens vendidos dentro do seu negócio. Não necessariamente o processo segue nessa ordem. E não necessariamente avançar nessas etapas é o ideal para o seu momento atual de negócio. Mas é necessário você sempre ter conhecimento das possibilidades dentro do planejamento de compras, importação e produção. Eu digo isso, pois é essencial que isso sempre esteja mapeado na sua análise de SWOT. Aquela que a gente falou de fazer lá no começo desse vídeo. Isso é importante porque com esses pontos sempre mapeados, você vai estar atento para uma nova oportunidade. E para o seu negócio caso tenha alguma ameaça. Caso seu concorrente tome a decisão de partir para algum desses meios que eu acabei de citar. E sim, você esteja preparado para isso. Enfim, esses foram os 9 pontos que eu tinha prometido lá no início. Mas eu quero propor algo mais profundo para você. Eu quero fazer um convite exclusivo para você que chegou até aqui. Nos dias 15 e 16 de dezembro, vai acontecer o Planning Day 2023. O maior evento de planejamento para vendas em Marketplace, 100% presencial em São Paulo. Nesses dois dias, eu junto com o meu time da Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina voltada para vendas em Marketplace, nós vamos planejar junto com você o seu ano de 2023. Para fazer dele o melhor ano de vendas da sua vida realmente. Além de todo o planejamento feito na sua loja, os maiores Marketplaces do Brasil, como Mercado Livre, Americanas, Amazon, Magalu, Via, RD Marketplace, entre outros diversos, vão estar presentes para revelar quais são os planos deles para 2023. E fazer com que você saia na frente da concorrência. O valor para você ter acesso a todo o evento é de somente 12 vezes de 19 a 86 ou R$199 a vista. Mas para você ter chego até aqui, eu vou te dar um cupom de 10% de desconto para você garantir o seu ingresso agora. De R$199, você vai pagar apenas R$179,10 a vista ou 12 vezes de R$17,87. Para você garantir o seu ingresso é bem simples. Basta você clicar no botão que está aqui embaixo desse webinar, preencher os seus dados, realizar o pagamento e pronto. O seu ingresso já vai estar garantido. E salva aí o código do cupom para os 10% de desconto. É planejamento 2023. Enfim, eu espero que você tenha anotado vários insights do conteúdo passado para você. Tome hoje a decisão de investir no futuro da sua loja e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua vida. Um grande abraço e eu espero você no Plane Day 2023.